Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeozão. Hoje a gente vai mostrar um projeto aí. Projeto a modo cliente aí que vocês gostam. Aí rapaziada, CG99... É uma 99? O que que é bom? Uma 99. CG99 e o que tem aqui dentro é o que todo mundo gosta. É a famosa montadinha vai ser essa aí. É o famoso motorzão de twister, galera. É isso mesmo. A gente vai colocar um motorzão de twister nessa 99 aqui. Kit já está todo reformado, tudo pintado. A gente já colocou uma roda nova, bengalas novas. Falta ali a roda traseira e dá um talento no quadro, né, Carbão? É isso aí, vai. Tem que fazer um... Dá um... Como a gente fala, dá um tapa pelo menos aí na parte do quadro e aí o restante vai ser tudo novo, cara. Essa moto vai ficar zero, velho. Parte de painel também, vai usar um painel de twister. Painel de twister. A gente vai dar um talento nele, nas capas dele. Vai deixar ele bem fininho, bonitinho. Vai ficar top, cara. Carbinho de preto. Isso. Bloco aqui, vai permanecer o bloco quadrado, né, mano? Original. Normalmente o povo coloca a frente de 160, mas eu acho que é... Então, é só se o cliente mudar de opinião, aí a gente vê o que faz. Mas por enquanto, o que ele passou é esse modelo. Mas você vai trocar uma ideia com ele lá, de repente, né? Ah, então, eu prefiro deixar, tipo, mano, a moto estética original, né? Só que o motorzão brabo. É, porque ele já pintou o kit também, o paralama original já está pintado. Mas aí, se ele fosse trocar a frente, era bom para o paralaminho também e tal. Da frente, né? Mas aqui a gente vai manter o bloco original, colocar um bloco novo aqui, rapaziada. Pintar essas coisas que está tudo feio aqui. E é isso aí. Agora eu vou levar lá para o Cauê. O Cauê vai fazer a adaptação do motor para nós, né? Fazer a adaptação aqui. Adaptar aqui o peito de aço. E o mais importante, que é o estribo, né? Porque o motor twister não tem estribo, galera. E está aqui, ó. Um estribo. Olha aqui, ó. Um estribo aqui. E o mais que precisa aqui, ó. Essa chapa aqui, Carabão. É isso aí, para fazer. A gente não consegue... É isso aí. E essa chapa já está na furação certa. Essa chapa aqui mandou para nós. Foi o nosso parceiro lá de Bauru, o Cezinha. É o Cezinha que está acostumado. Das motos. É, está acostumado a fazer bastante esse tipo de trampo lá. Desde o Brasil, ele é o cara que mais coloca o motor de twister no ACG, mano. Verdade, mano. Ele é zique. Ele mandou para nós, então, esse suporte aqui. O Cauê vai ter que soldar. Montar o estribo em cima disso daqui. E a furação já é própria para o quadro e para o motor de twister. Então, vamos lá desenrolar com o Cauê o resto agora. Galera, cheguei aqui no Cauê. Mais um trampo para você, Cauê. Olha, eu acho que é aquilo ali. Você olha aquela jabiraca ali. Parece que está tudo acabado, né? Parece. Parece. Tem bastante coisa para deixar ela bonita ainda, né, Cauê? Ah, tem. Vou falar para você. É uma moto que está bem surradinha pelo tempo. Mas se você olhar assim, olha. Olha, os lacrezinhos aqui ainda do original. Olha, as etiquetas aí do original. Original, olha. O chicote original ainda. Tipo assim, não é uma moto que está tão ruim, não, viu? Já adaptaram um CD aí de 150? Nossa. Só que aí não trocaram a bateria, né? Já adaptaram a bateria também, né, mano? Porque CD aí consome mais bateria, né? Pô, Cauê. O bagulho é o seguinte. Como não é uma moto nossa, os consumistas já sabem, né, mano? Já tinha. Já tinha. Pindepox. E os caralho é quatro. Mas com a moto de cliente, ele está pagando pelo serviço, o bolso dele é nosso guia. Sim. Então, a gente vai tentar convencer ele, ver se a gente dá o talento no chassi. Mas isso daqui é certeza. Guidão, manicoto, uns punhos que está ali, punho de twister, espalhar de twister, bloco novo. Sim. Pintar esses detalhezinhos, pisca novo. Vamos para o desmorcedor novo, tirar a corrente, transmissão. Sim. A roda já está pronta. Agora, tipo assim, é quadro, né, mano? O motor vai ter que, a balança vai ter que pintar. É, em termos aqui seria a adaptação e uma maquiagem no restante. É. Eu vou deixar para você fazer a adaptação do motor. Demorou. E depois eu vou trazer o cliente aqui. A gente vai sentar e conversar com ele. O que o bolso dele vai deixar nessa moto aqui, deixar a moto bonita. Vem até onde o bolso dele guia nós. Isso aí. O kit já está pronto, está pintado já. Já mandou pintar o kit. E eu não vi o kit ainda pintado, mas parece que ficou filhado do bolo. Bom, a tia vai ficar filé. Filé do bolo, né? Vou descer lá para baixo então. Eu vou mostrar para vocês aí a adaptação que eu ia fazer. Um passo a passo aí. É fácil que eu ia ler, é meio complicado. O que você fala? Não é complicado. É fácil para quem já fez já, né? Fácil para quem já fez. É fácil para quem já fez. É isso aí. A gente vai mostrar o passo a passo. Mais uma vez aqui, ó. Vocês veem o sistema de estribo, ó. Vem duas chapas, mais um estribo. O Cauê vai fazer aí a solda e fazer a adaptação desse estribo, desse motor aí. Fechou? Ela já volta para mostrar o Cauê fazer a adaptação. Caixinha da surpresa. O Cauê já deu um talento aqui no quadro da rota, ó. Olha, está no jeito aqui já. Vai pintar algumas coisas aqui, né? E o mais importante. Ô, motor! Vem bem embalado, hein, Cauê? Rapaz, faltou um pé de cabra aqui. Aê, galera. Vamos ver o que vem dentro dessa caixa aqui. Olha o motorzão, ó. É, vai merecer dar uma pintadinha nas tampas, né? Ah, é? Depois dá uma lavadinha nele. Não está tão feio também, não. Não, só uma surjeirinha só. Uma tampinha mesmo pintadinha, algumas coisinhas. Vem radiador tudo bonitinho. Ó. Dá um talento desse radiador. E olha o painelzão. O painel de tudo isso, viu? Inteiro, completo. Completíssimo. Só que a gente não vai colocar ele inteiro completo, né? A gente vai bolar alguma coisa ali, um prano. Vai colocar ali na 99. Vai dar para lá dentro do twister. Aí, galera, ó. É um peso de um motor twister. Comprei. O peso é um peso de um motor twister, Gabriel. Pesadíssimo. Então vamos ver se tiver faltando alguma coisa aqui, ele já tem que ir atrás, ó. Chicote, né? Chicote, CDI, pá. CDI, retificador. Bobina. Completo. Completo? Falta só os dois punhos, só. Os punhos estão pela nova, os dois punhos. É, dois punhos novos, acho que é melhor. Pela dois punhos novos. E dá uma revisadinha nesse chicote que deu um fiozinho meio quebrado aqui. E marcha. Descobri o que está acontecendo com isso. Só. Demorou, galera. É isso aí. Vamos então agora para o adaptamento do motor no chassi. Ô, Rick, eu acho que o mais fácil ali é nós fazer o motor ali, adaptar ele cortando aqui, né? Cortando o motor para poder encaixar essa parte aqui. Em vez de que cortar o... Em vez de que ficar cortando o chassi, modificando tudo. Então nós só corta só para ele poder encaixar aqui, para já ficar meio que originalzinho. Aqui a gente vai ter que fazer um cortezinho aqui assim, ó. Vai ter que fazer uma... Vai ter que dar uma despostadinha aqui. Fazer uma garibada aí. E cortar esse de baixo, né? Que o de baixo tem que cortar. E aqui também, do mesmo jeito. Tem que fazer um cortezinho aqui e cortar o de baixo. Mas a parte de cima aqui a gente vai usar o original. Vamos só tirar essa medida daqui. O cara que estiver em casa e quiser fazer, ele mesmo consegue fazer. Aí, ó. Você ativou uma lixadeira. Ativou uma lixadeira. Tomado de sorda. Você vai ser feliz com o seu motorzão de twister. Aí, ó. CG99. Como adaptar o motor de twister. Pro game play. Olha, vai aprendendo, galera. Ó. Passa a passo, hein? O cara que não conseguiu fazer na casa dele, mano. Esse daqui o YouTube não mostra, hein? Só nós. Entendeu? Tinha uma régua. Uma régua, hein? Qualquer coisa que você riscar ali e fazer uma marcação. Mano, você vai pegar aquela medida lá e colocar aqui, ó. Já era. Já era. Coisa simples. Já fica alinhado perfeitamente ali o pião com a coroa. Coisa, né? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E ele consegue fazer o dele lá também. Vamos lá. Ó, olha aí como é que ficou o Rick, ó. Se o cara copiar esse desenho aqui, ó. Mano, não tem muito segredo. O cara cortou a orelhinha que tava aqui, ó. Ele vai cortar a orelhinha daqui, ó. E vai descer reto aqui, ó. Esse daqui vai ficar mais ou menos com uns 3 milímetros aqui. Não adianta querer deixar mais, porque senão tem que cortar muito no motor e acaba furando. O furo aqui, ele é 8 milímetros. O cara tem que abrir pra 10. Só isso. Abre pras 10 dos dois lados. Se colocar o motor aqui, já encaixa? Já é pra encaixar. Aqui não vai tampar, não. Aqui eu cortei um pedacinho também, tá vendo? Ele tem uma tampinha aqui, ó. Ele desce reto aqui, ó. Vamos encaixar então esse motor pra ver como fica? Vamos, vamos encaixar. Olha, estamos aqui com o homem, ó. É o proprietário. E aí? Qual que você tem experiência de andar no motorzão de Twister? Só grau, né? Só grau. É, rapaziada, ó. Passo e rápido e prático pra adaptar o motor de Twister 99. Ô Rick, agora é o seguinte. Esse parafuso aqui, ó. Como a gente cortou aqui, essa chapinha aqui, ela vai ficar no meio aqui, correto? Se a gente colocar um parafuso pegando daqui e aqui, na hora que a gente apertar, esse motor sempre vai ficar solto aqui em cima. Porque essa chapa vai continuar solta aqui, ó. Então o que nós temos que fazer? Tem que abrir esse furo aqui, ó. Até a cabeça desse parafuso passar dentro aqui e ela vai calçar aqui, entendeu? Ela vai ficar desse jeito, ó. Por dentro. Então a cabeça desse parafuso aqui vai ficar embutida dentro desse tarugo de alumínio aqui. Vai escondido. Vai ficar escondido. Agora nós temos que passar uma broca aqui, na medida do parafuso, aqui pra abrir esse furo aqui. Até chegar aqui. É. Esse furo aqui, ele pode atravessar tudo, ó. Vai atravessar tudo, na verdade. Esse parafuso Allen, ele tem que passar dentro dessa bucha aqui. Entendeu. Aí, apagado. Chega. Então, Henrique, é o seguinte. Aqui eu já passei já uma broca 13. E diminui o parafuso também pra 13. Não adianta a gente passar uma broca muito grande aqui, porque senão depois esse motor a gente não consegue usar no ACB 300 mais. Então, eu diminui um pouco da cabeça dele aqui pra que a cabeça dele calça aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, ela vai... O que vai acontecer, ó. A cabeça do parafuso, ela vai apertar aqui, ó. A chapa, entendeu. Então, vai ficar apertada a chapa na chapa aqui no motor. Então, agora é só nós encaixar ele no quadro aí que vai dar certo, se Deus quiser. Então, vamos ver como vai ficar aqui já. Chega aí, Zô. A caminha é tudo certinho. Aqui, ó. Só quero ver o zuzugrau lá, tio. O melhor de eles, logo é louco, hein. Só uma embalanha pra um lado, embalanha pro outro. Não tem nada. Aí, ó. Ele já tá encaixado ali. O que acontece? Agora tem que passar o fofaroso. Mano, é tudo bem justo, né? Então, o cara vai ter que dar uma forçadinha aqui. Ó, cadê ele? Uma areta. Não precisa nem de uma areta, é só... Aí, ó. Olha o cabo da chapa já. Aí, galera, ó. Como que funciona o trem aí, ó. Coisa simples e rápida. Mano, o mais difícil mesmo é fazer o peito de arco, né, Juaninho? Não, o peito de arco é bem simples também. É suave também? Mano, se o cara estiver assistindo esse vídeo e o cara prestar bastante atenção, o cara faz na casa dele suave. Vai ter uma lixadeira, uma furadeira. Aí você fica falando essas coisas e o dono da moto tá aqui, dono da moto pra lá. O dono da moto até... Tá desce o seu saricano assim pra caramba. Eu devia ter feito lá em casa, mano. Eu devia ter feito lá em casa. Deixa eu levar embora pra ter... Eu devia ter gravado o vídeo e feito lá em casa. Aí, ó. Comprado da lixadeira, né? Você é louco, galera. Agora tá topo. Agora é só pintar o quadro, pintar os detalhes aqui que tem do motor e montar a bichona. Chama. E aí, Cauê? Aí, dá uma olhada aí. Tá, tipo assim, a parte de estrutural aqui é isso aí, ó. Passou o parafuso Allen, deixou ele embutido ali. Ele sai aqui pro outro lado. Dá uma tampinha, alguma coisa por aqui. Dá pra colocar uma tampinha, um... Um... Turnear um taruguinho, colocar aqui. Geralmente, a galera arranca isso aqui, ó. Mas a gente não aconselha. Por quê? Se um dia o cara quiser botar no motor com isso, ou 300, já não dá mais, mano. Às vezes o cara quer fazer um upgrade. Ah, daqui 10 anos lá, surge um motor novo na Honda lá. O cara quer tirar esse e colocar o outro. É. Ah, o cara consegue vender esse aqui pra outra pessoa, entendeu? Pode tirar um motor original. Se você vender assim pro cara colocar no ACG, já tá pronto, mano. Sim. Ou se colocar no ACG 300 ou no Twister também, já tá pronto. Marcha. Agora, Rick, ó. É bem simples. Fazer os dois suportinhos aqui de baixo, ó. Fazer dois suportinhos aqui de baixo, ó. Ligando aqui, ó. Minhas orelhinhas aqui, ligando aqui. Certo. E aqui fazer o feito. E o estribo? Não tem estribo. Como que faz? O estribo é o seguinte. O estribo, você vai pegar um estribo aqui. Aí, rapaz, ela pega um estribo, ó. Desse tipo... Um estribo de titã. Titã, certo. Você vai cortar ele aqui, ó. Assim, ó. Beirando aqui o... O parafuso aqui, ó. Corta aqui e corta aqui. Deixa uns três milímetros aqui e corta. Aqui e aqui também, ó. Aí você vai arrancar e deixar liso esse... Esse toco aqui no meio, pra deixar liso. Aí eu vou te mostrar um segredo aqui. Segredo? Ah, esse é o segredo que veio de um parceiro nosso? Isso. Aí, galera, ó. Preciso só achar ele, hein. Chama. Tem um parceiro, que é parceiro, né? É parceiro, é parceiro. O cara já tem essas peças aqui, ó. Já cortadinha no laser, já. Que essas peças aqui, elas é isso aqui, ó. Cheguei pra você ver. Ó, isso daqui é uma carcaça de twister. Só pra nós... Só pra nós demonstrar, né? Ela vai pegar aqui, ó. Nesse furo aqui, ó. Já tá certinho. E vai pegar aqui, nesse furo aqui. Só que vai ficar assim, vai ficar assim, né? Tá pronto, Zé, galera. E aquela parte do estribo ali, que a gente vai cortar, vai ficar aqui, ó. O tubo do estribo ali. Vai ficar aqui, ó. Certinho, já. Só soltar aí. Aí depois o cara chega e encaixa e já era. Aí, rapaziada. Então eu vou mandar um salve, uma papo, nosso amigo Cezinha. Cezinha. Que faz a chapa aqui, ó. Pra fazer esse processo. Que fortaleceu mais uma vez nessa aí. É isso aí, rapaziada. E pra quem não conhece Cezinha, é o cara, desde o Brasil, que mais adaptar o motor com o motor de twister. Tem que ser, mano. Só tem isso, ó. Nós estamos passando um passo a passo. Mas você fala assim, meu, eu não quero pular nessa bala. Você leva lá pro Cezinha. Leva pro Cezinha, pro Cezinha pulando essa bala aqui. Eu só pulei nessa bala aqui mesmo, porque eu uso a parceria dessa antiga aí. Se não, não pulava, não. Se não, ele ia pular e fora. Se não, ele ia pular e fora. Tô fora. Boa nada, não. Galera, então o Cauê já acabou de cortar aqui, ó. A gente tá com outro motor aqui, que é o motor daquela twister amarela ali, ó. Que vai fazer o motor dessa twister também futuramente. Só pra gente fazer a medida aqui, ó. Certo? Vou colocar o motor do quadro. Explique aí pra galera, Cauê, o que você fez aqui, ó. Cara, eu só tirei aquele pedaço lá, onde eu mostrei lá, que era pra cortar, né. Que no caso é isso aqui, ó. Tá vendo? Eu só cortei esse pedaço aqui e um outro pedacinho que tem aqui, ó. Cortei rente, ó. Deixando três milímetros depois do furo. Pra poder encaixar essa chapa aqui, assim, ó. Entendeu? Aí vai fazer um soldinho aqui, ó. Se o cara quiser cortar um pouquinho mais, pode cortar. Eu vou deixar assim pra ter mais reforço. Porque o cara ali é do grau, né. Então quando o cara é do grau, o cara... O cara é do grau, faz força no pé, né. Faz força no pé. Aí o cara corta demais, na hora que o cara dá uma chamada no grau, os pedaços dele... Paca, passa. Aí passa. Ô, Mauro, Caí, o que aconteceu? Quebrou estribo. Quebrou estribo. Quebrou estribo que vocês falaram que era indestrutível. Aí não é passar vergonha, né. Cê é louco. Aí, galera, o que a gente tá fazendo pra montar aqui? Aqui, ó. O que acontece, Rick? A gente já tem esse motor aqui, né. O cara que tem o motor é tranquilo. O cara posiciona aqui nesse furo. E no outro furo aqui da frente aqui. E encaixa o estribo no meio e pronto. Tá pronto. O cara já consegue já enquadrar aqui, ó. Não pode errar aqui, porque senão... Senão o descanso lateral fica erguido, hein. Entendi. Tem que ter rente, caixa... Cachapa, é. Cachapa mesmo. Isso. Cê tá vendo aqui, ó. Passa... Dá pra você trocar o óleo normal, ó. Filé. Cachapa vai trocar o óleo. Boa. Aí agora vamos dar um pequeno pingo. Aí, Rick, olha como é que fica, ó. Depois de pronto, tá vendo? Já fica já de berço. Já virou um estribo. Já virou um estribo de berço. O que eu vou fazer agora? Eu vou encher de solda aqui, bonitinho, ó. Filé assim, só que eu vou soldar lá na TIG, né. A amiga aqui, ela é legal só pra dar uns pontos. Mas se o cara vai desembar uma peça dessa... É que o que ela vai fazer, mano? Uma peça dessa inteira? Ah, existe, né. Existe, né. Que é o que é... Que é aqueles estribos de berço antigo lá, que é uma bosta, que cê pisa nele e entorca. Agora assim, ó. Tem um parceiro nosso aí que faz umas coisas boas no Biritinho. Ah lá, aquele ali faz, hein. Mas o comércio, né, mano? Não sei se tem comércio pra vender um trem desse, né, mano. É que, tipo assim, como é uma CG e tal, às vezes o pessoal não quer gastar muito, né, por ser uma moto barata. Só que, tipo assim, se você for olhar, ah, é só uma CG que não vale muito valor. Mas fala aí, Zul, quanto que vai sair pra ser no final uma moto dessa? Final? Cês tem noção? É 12 mil reais uma CG que todo mundo olha ali e fala que é barata, entendeu? É, que a gente tá montando ainda, né? Depois que acabar de ajustar tudo, fazer todo tipo de solda, tudo aí, vai pintar o chassi, vai, vai, põe o motorzão limpinho, já pintado as tampas, bonitinho. Dá uma valente nesse radiador, pintar essas mangueiras tudo. Na verdade, aqui não dá pra cromar ou pulir? Dá, dá pra cromar, né? Dá pra cromar. Aí, galera. Chama, então é isso, ó. O estrito tá pronto, então isso vai reforçar de só. Agora, a única coisa que tem que fazer agora, Rick, é só fazer as duas chapinhas de baixo e fazer o peito aqui na frente, que é o peito de indiasco. Ah, isso aqui não tem muito... Ah, é. É coisinha simples também. Então isso aí, rapaziada. Se você quer ver a continuação desse projeto aqui, ó, esses detalhes mais detalhados, é só seguir a gente no Instagram, que vai ter tudo no Instagram. É, no Instagram a gente faz um passo a passo de como funciona pra fazer um peito ali. E o próximo vídeo a gente já vai trazer essa moto pronta, já inteira reformada. E mostrar o... O grau. O grau do mano ali. Vamos ver se ele vai mandar no grau, viu? Só um pouco... Ah, ele já fez a câmera, hein? Nossa. Imagina, primeiro grau, pá. Nossa. Míder e corte. Então é isso aí, rapaziada. A gente tá ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho